Bom dia, galera! Poxa, eu tenho pensado em tudo o que tem acontecido no mundo e as relações disso com o Bitcoin, né? E resolvi fazer um vídeo pra explicar um pouco o que eu tenho pensado, né? Não vai demorar muito também, saudades de vocês, né? Live é mais conversa com outras pessoas, tal. Por isso eu peço, ó, se inscrevam. Tem muita gente que assistiu, não se inscreve. Eu queria que você compartilhasse com os amigos. Eu quero que o canal cresça. Se vocês me ajudarem, curtindo e se inscreverem, eu vou aumentar os vídeos, vou trazer cada vez mais gente. Eu não ganho nada, nem monetizo, não faço nada pro canal. É passar informação, então eu peço de vocês essa outra parte, tá? Inscrição e like. Sobre o Bitcoin, o que tem acontecido? O Bitcoin, ele tem um ethos, ele tem uma ética, né? Um valor, os valores de ser contra o sistema, de ser fora do sistema, né? Quando o Satoshi criou, foi bem na época da crise de 2008, 2009, nos Estados Unidos, onde ainda se discutia a ética dos bancos, né? Agora, a gente tá vendo diversas crises mundiais, e várias dessas envolvem quebras de sistema, de paradigmas, né? E isso ajuda e reforça o Bitcoin. A mais importante e a mais triste dessas coisas que estão acontecendo no mundo é a invasão de Hong Kong, né? Que a China tá fazendo, invadindo Hong Kong. Lá, eu estive lá no passado, foi os últimos países que eu visitei na minha volta ao mundo no passado, foi China e Hong Kong, né? Eu entrei e saí da China por Hong Kong. Hong Kong é totalmente diferente da China. Lá se fala inglês, lá tem uma liberdade de expressão grande, você não precisa usar VPN pra entrar na internet, e protestos. Então, sempre foi um lugar, assim, foi o lugar que os Estados Unidos tentaram, a Inglaterra e os Estados Unidos tentaram deixar, como exemplo de liberdade pra Ásia. Então, a Inglaterra saiu em 97, mas deixou um esquema montado pra que lá fosse garantido os direitos humanos, como na Europa, né? Isso era um jeito, e com isso eles deram um free trade agreement, taxas de impostos muito mais baixos pra quem exporta de Hong Kong, pra lá gerar riqueza. Eles queriam, claro, que fosse um lugar rico e liberal. E, dado esse vírus, dado principalmente o crescimento da China e o vírus, a China hoje já não tá mais ligando pra Hong Kong. Quando a China pegou Hong Kong em 97, a economia de Hong Kong era 18% do tamanho da economia da China total. Então, pra quatro Chinas, você tinha um Hong Kong. Hoje em dia, a economia de Hong Kong só representa 3% da China. Então, pra cada uma China, você tem mais de 30 Hong Kongs. Era um pra quatro. E isso deu muito mais poder econômico pra hoje a China invadir. E eu disse tudo isso por quê? Porque Hong Kong é um gateway onde muita gente usa pra tirar dinheiro da China. Porque o dinheiro na China é controlado pelo governo. Você não pode ter... mandar mais de 100 mil dólares pra fora, por exemplo, você tem que ter autorização pro governo. Você tem que ir num lugar... Sistema autoritário, né? É um autoritário muito autoritário. Então, só esse fator já é um fator de levantar o preço do Bitcoin. Porque o pessoal de lá vai querer ter Bitcoin pra não ficar 100% com o dinheiro chinês, né? Eles vão ter dinheiro chinês. Eu acho que o dinheiro chinês vai subir ao dólar. Mas as pessoas sempre querem diversificar. E aí você chega nos Estados Unidos, né? Todos os conflitos, o caos que tá tendo lá também leva a pensar Puta, vai ter banco quebrando daqui a pouco. Não vai dar certo. Então, pessoas nos Estados Unidos também se protegendo do dólar. Então, assim... Tudo que eu tenho falado desde o começo do canal que o Bitcoin é antifrágil, que o Bitcoin é o ativo do futuro, que é o ouro digital, cada vez vai ser mais importante que tem acontecido, né? Aí a minha análise de preço, ela foi certa até um período quando entrou a disputa do petróleo, a Arábia Saudita e a Rússia gritou o mercado. Então, provou, mais uma vez, a questão da volatilidade. Mesmo pessoas que estão há anos no mercado, que entendem do mercado, tem horas que o preço vai para lugares que não imagináveis, por conflitos externos e também pela própria natureza ainda jovem do Bitcoin. É um ativo que tá formando preço, né? Uma busca de preço. Mas eu tô dizendo só de temas internacionais. E repare como o Bitcoin, ele não se liga pro Brasil, né? Ele é muito mais que o Brasil. O Brasil não representa 1% do Bitcoin no mundo, né? E mesmo assim, aqui também, a gente viu como subiu. Foi o ativo que mais subiu em maio. Desde o começo do ano, é o ativo que mais subiu no Brasil. Porque ele tava em 7 mil dólares, agora tá em 10 mil dólares. Só que o dólar no começo do ano, eu nem lembro o número exato, mas tava 4 e agora chegou a bater 6. Então, poxa, muita gente comprou Bitcoin a 28 mil reais e teve a oportunidade de vender 55 mil reais agora. Quase 100% no ano em real. Então, isso é o que me deixa mais feliz. Eu quis fazer esse vídeo pra falar do conflito, do problema. Hong Kong, principalmente Estados Unidos. E como deriva, né? Em lugares como o Brasil, que a gente também tá com vários problemas. E quem teve Bitcoin, tá podendo... Não sofre que nem os outros, né? É um ativo de muita proteção. Então, eu aconselho a você que esses foram os primeiros vídeos. Pega nos primeiros vídeos. Tem uma playlist de vídeos mais importantes. Um dos conceitos. Eu acho que o Bitcoin, pra quem realmente estudar e entender, vai mudar muitas vidas. Valeu, galera! Abração!